Eu tinha uma ideia, que tipo assim, se eu chegar lá e eles disseram, vai pra linha de frente, eu iria, né? Entendi. Mas eu fui com a ideia de fazer outras coisas. Tu não tentou recusar não? Falando, pô, me viu no hospital aí? Não, nem tentei, cara. É uma coisa mais suave. Não, nem tentei, eu tava, tipo, preparado mesmo, tipo, pra fazer qualquer coisa, pra ajudar os caras. Mas e aí como que foi? Tipo, aí eles te prepararam, dava uma formação, ou não, só entrega a arma e falava? Não, em 2015 não tinha isso. Quando eu voltei em 2016 tinha, mas aí eu não precisei, que eu já tinha, já conhecia, né? Já era parte do grupo. O processo foi esse? Mas em 2015 não, eles só me deram uma AK e me botaram em cima de uma caminhonete e me mandaram pra linha da frente. E quando você chegou lá, primeira vez, foi, já tava em combate já? Já entrou no meio da... Sim, era na época que a Síria tava pegando fogo, assim, contra o Estado Islâmico, né? Aí você já entrou, então, no meio da muvuca já. É, me lembro que o IEPG, que era o grupo que eu tava, tinha uns... Eles diziam que tinha 30 mil homens, eu duvido, devia ter uns 10 mil. E o Estado Islâmico tinha 200 e tal mil soldados. Aí você chegou a ficar, tipo, na linha mesmo, um contra o outro e a bala com ele. Qual foi a primeira vez que você teve ali um confronto com eles? Eu fui pra um vilarejo cristão, que era perto da cidade chamada Saracânia. Daí, chegando lá, eles deixaram nós lá. Já tinha um grupinho de 20 caras lá do IEPG do grupo que eu tava, né? Daí, já na primeira noite, eu comecei a ouvir eles do outro lado. Eles estavam, tipo assim, a 200 metros de nós. É sempre assim, né? Tem um vilarejo, tu entra no vilarejo, mas vai ter algum espaço entre tu e o inimigo. Que eles não deixam tu passar dali e tu não deixa eles voltarem na tua direção. É sempre por volta de uns 200, 300 metros, né? Mas tu via os caras caminhando lá de um lado pro outro, tentava atirar, às vezes não acertava em ninguém. Porque eles eram super bem treinados, o Estado Islâmico. Mas qual que foi o primeiro confronto, assim? Já foram alguns primeiros dias o seu? Tipo, você viu a gente morrendo, matou, bala comendo? Não, não é bem, não é um filme, né? Não, mas a guerra não, a bala não come não na guerra? Não, assim, tu vê corpos de gente que já foi morta quando tu chega num vilarejo. Por exemplo, o primeiro vilarejo que nós fomos, nós tivemos que passar com o carro por cima de alguns corpos, assim, que eles deixam atirados no meio da estrada e tu não pode muito devagarinho, né? Senão tu vira alvo, né? Entendi. Aí tem que passar com o carro por cima do corpo. É, tu passa por cima das pessoas. Isso aí mexia com a tua cabeça na hora que tu via? Ah, cara, eu já tinha uma ideia do que eu ia ver. Eu sabia a situação que a Síria estava e aquela confusão toda e aquela brutalidade da guerra toda. Eu já tinha uma ideia. E chegando lá, daí tu tenta acertar quem tu vê, né, cara, do outro lado. É basicamente isso. Eles tentando fazer a mesma coisa de lá pra cá e tu tentando daqui. Mas os confrontos eram mais à noite, então? É sempre o amanhecer ou anoitecer. De dia anotinho? São os horários preferidos. Tem um motivo? Dá pra se esconder mais, sei lá? É escuridão, mas... E lá não tem tecnologia, né? Não tem, tipo... A cada 200 soldados, tu vai ver um aparelho, entendeu? Pra ver à noite ou alguma coisa térmica, algo assim, entendeu? E mesmo assim, às vezes, acaba a bateria no meio da noite. Não tem onde carregar, que não tem eletricidade. Tipo, é um confronto a céu aberto de dia, aí morre mais gente. Mas é difícil acontecer, assim. Eles esperam anoitecer e o amanhecer pra... Mas às vezes eles também iam na caça deles, né? Sabia, ah, estão por aqui... Durante o dia, tipo, durante o dia eu sobrevivi três carros-bombas, que são as coisas que eles fazem, que eles preferem, né? Eles mandam durante o dia, né? Como é que foi? Tu vê o carro vindo e tu vê que tu atira no carro, mas ele tá todo blindado, né? Com chapas de ferro no... Daí ele chega o mais próximo possível e explode o carro. Tinha uma pessoa dirigindo? Sempre tem. Sempre tem um motorista ou dois, né? Então o cara já vai sabendo que ele vai kamikaze. Já, eles são suicídios. Aí ele chega perto de vocês e explode o carro. É. Você passou por três desses? Três desses. Mas aí como que você conseguiu não ser explodido junto com eles? Um eu tava em cima de uma casa e eu vi o carro vindo. Tava três de nós. Eu e dois companheiros meus. E nós ficamos atirando. Daí quando nós vimos, tipo assim, tu vê que as balas batem no carro e não faz nada, né? E eles vêm, tipo, no talo, né? Eles vêm com o pé no fundo, assim. E eles escolhem, geralmente eles escolhem onde eles vêem que eles estão levando mais tiros, né? Que eles sabem que vão pegar mais soldados. Daí quando nós vimos que eles estavam, assim, a 200 metros, tu já procurou um lugar pra sair correndo e se enfiar, né? Em algum buraco. Aí eles podem. Eles podem. Geralmente não mata quem tá olhando o carro, porque tu vai achar um lugar pra se esconder, mas mata quem tá, tipo, por exemplo, se tem um soldado atrás da casa ou algo assim, que não tá... Tá desprevenido, não sabe, né? Tá desprevenido, a parede cai em cima, um pedaço de ferro, né? Resbala nas paredes. Mas foi três no mesmo dia ou foi... Não, foi cidades diferentes, locais diferentes. Teve uma hora que você falou aqui, não tem como escapar mais não, que eu vou morrer. Teve momentos assim, mas não nos carros bombeiros. Não, tipo, em qualquer outro momento. Você fala aqui, eu acho que não tem escapatória pra mim não. Teve, teve um dia que... Como que foi? Tchau, tchau! Tchau.